Olá, gurias e gurizes, tudo bem? Eu devo estar com a minha voz um pouco estranha, ou até o rosto um pouco estranho, mas é que eu tô gripada. Então, eu peço desculpas pra vocês se a minha voz parecesse um pouco chata, enfim, tá? Vocês lembram, em alguns vídeos atrás, eu até comentei que eu tinha dado uma paradinha de fazer vídeos sobre pele, sobre produtos pra pele e tal, porque eu tava testando alguns produtos e quando eu testo alguma coisa de pele, principalmente pro rosto, eu gosto de testar, sim, por um bom tempo mesmo, sabe? Pra ver o resultado e aí, então, vir e falar pra vocês. Eu vou começar a fazer alguns vídeos sobre produtos pra pele, produtos de farmácia, produtos manipulados, sabe? Pois bem, então, um desses produtos é o gel de vitamina C manipulado. Gente, é assim, ó, tem alguns produtos que vale a pena mandar manipular, porque sai bem mais barato, sai mais em conta e o efeito vem um pouco mais rápido na pele, tá? E o gel de vitamina C é um desses produtos. Não tem nada demais, assim, é só o frasquinho mesmo, com o rótulo. É indicado usar ele à noite, não que tu não possa usar durante o dia. Pode usar, mas é que à noite a nossa pele, ela descansa mais, então, ela recebe melhor algum creme, alguma coisa, né, que a gente for fazer. O próprio nome já diz, é um gel, né? Vou colocar aqui na mão pra vocês verem. Ele absorve super rápido na pele, isso é uma coisa que eu gostei bastante. Aqui, vai focar? Focou. Pronto, um gelzinho. Então, pra quem tem pele oleosa, é tudo de bom, ele absorve rápido na pele. Tem um cheiro, assim, suave, não sei, tipo de remédio, só que é suave, não chega a incomodar. A vitamina C, vocês sabem, né, ela é ótima pra pele. Ela tem ação antioxidante, ela combate os radicais livres. A vitamina C contém aminoácidos, que faz super bem pra pele, deixa a pele mais lisa, com um tom, assim, aveludado. Uma pele um pouco mais suave, mais fina. Deixa a pele também com um tom mais claro. Ela vai deixar a pele num tom uniforme, num tom mais bonito. Esse aqui é o gelzinho de vitamina C, só que eu também uso a vitamina C em gota, gente. Ai, câmera, foca? Focou. Vitamina C em gota. Gente, isso aqui é um soro facial, que é da mesma farmácia, também é um produtinho manipulado. E, na verdade, são, é o mesmo produto, né? Só que isso aqui é vitamina C em gel e essa aqui é vitamina C em gota. A vitamina C em gota, ela é muito maravilhosa, sabe por quê? Ela pode ser colocada, misturada, em qualquer creme que tu for usar no rosto. Creme cosmético, tá? Não é creme com ácido, como o Vitanol, por exemplo. Não mistura nada com o Vitanol. Então, por exemplo, tu comprou um creminho para a área dos olhos que não deu lá muito certo. Mistura umas gotinhas de soro com vitamina C nesse creminho e utiliza na área dos olhos. Pode utilizar na área dos olhos sem problemas nenhum. Ou um creme para o rosto, que seja. Ou então, tu pode simplesmente pingar as gotinhas no rosto e usar, fazer tua massagem, usar sem problemas. Também eu recomendo usar à noite, pelo fato de que a pele descansa mais, então vai agir melhor a tua vitamina C. Eu vou falar mais específico sobre o soro de vitamina C em outro vídeo, porque eu faço uma máscara facial, é uma pomada clareadora de arroz, e eu uso a vitamina C em gotas, gente. Eu vou fazer para vocês verem, tá? E quem tem interesse em qualquer um desses produtinhos, manda um e-mail para mim, eu passo um orçamento sem compromissos nenhum. Ou então, tu pode ir em uma farmácia de manipulação, perguntar se manipulam a vitamina C, ou em gel, ou em creme, para quem tem a pele não tão oleosa. Ou então, ainda, em gotinhas como essa aqui. Não tem nada demais, assim, tipo no rótulo, né? Porque é um produtinho manipulado, então não vem lá muita coisa escrita, não. Aqui, agitar bem antes de usar. Então era isso, gente. Eu acho que no decorrer do vídeo, vocês escutaram o galo lá da vizinha cantando, mas eu não me importo quando os bichinhos entrem no vídeo, para mim não tem problema nenhum. Muito obrigada pela companhia, um beijo para vocês e até o próximo vídeo.